Gente, eu tava aqui tranquila, dando um cochilo, veio uma notificação me perturbando, pra me abrir, sobre um vídeo de Anitta, Anitta se justificando, que não pegou nem máquina, que não é amiga de Bruna Marquezine, que não sei o que, uma confusão danada, que esse povo famoso arruma, se justificando pros outros, tá aqui, já vim falar aqui, porque vocês vão falar, eu olhei assim, eu falei, gente, o que que eu tenho a ver com a vida de Anitta? O que que eu tenho a ver com a vida dela? Só que eu gosto dos comentários, eu fui num comentário, a mulher sai perder muitas fãs, porque isso não é uma atitude que você possa fazer, porque vocês precisam dos fãs, pra tua fama, pra não sei o que, não sei o que lá, primeiro que ela não é fã, eu acho, porque fã, você precisa de fã, ter fama, eu não precisaria de fã pra ter fama se eu fosse uma captura, porque eu acredito assim, tudo é consequência, se você também não trabalhar, você não tem nada, se você também não fazer suas coisas, você não tem nada, mas tipo assim, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, toda vez tem uma coisa de Anitta, eu não sei porquê, só mais a Anitta, sempre a Anitta, esse dia ela foi pra defender o negro do moral e daqui a pouco eu fui ver um, aí veio um vídeo dela, por que que veio vídeo dela pra mim? Veio um vídeo dela falando, que foi tentar defender o negro do moral, não sei o que, mas eu vi ela defendendo o palco, depois parece que ela tava se justificando, porque o povo foi em cima dela, eu teria, se eu fosse, pudesse falar pra ela, mas eu sei que ela não vai dar nem a mínima e vai dizer, ah, você não tem nada a ver com a minha vida mesmo, eu falaria, cara, garota, para de tá se justificando pros outros, para, é, deixa de justificar pra essas pessoas, cara, sério, eu que tô de fora, eu vendo o que essa menina faz, tipo assim, tem hora que me dá dó dela, tem coisa que eles mesmo que aprontam pra ela, não sei nem o que que ela aprontou com o Neymar e Bruna, só vi ela falando que tava no camarote, não sei o que, eu não fui atrás dessas coisas não, se fosse outra pessoa falava, ah, vou pesquisar mais coisas pra me ver, eu não fui atrás não, eu, que são meus dados da internet com isso, olhando o que foi que aconteceu, ela já falou lá justificando, então acredito que alguma coisa que deu aí, alguma polêmica, né, mas é muita justificação dela, dela, direto, é dela, toda vez tem alguma coisa dela aqui no YouTube, eu entro pra mim abrir o meu canal, aí de cara vem alguma coisa dela, não sou nem inscrita em canais que segue ela, que é fã dela, não, eu simplesmente assim, eu gosto de todas as pessoas, torço pra todas as pessoas que Deus venha trabalhar na vida desse povo aí, venha dar livramento, né, nesses doiderada aí que eles andam, não vou dizer assim, doiderada que eles andam, é o modo de eu falar, gente, sou assim mesmo, meu jeito de falar, doiderada vai ser assim, ah, vai em festa, vai em lugar, assim, gente, né, é mal intenciosa, né, eu não sei, eu sei que a gente tem que ter cuidado em tudo, né, gente, mas tipo assim, é, eu não tenho nada a ver com a vida de Anitta, aí no comentário a menina botou, minha querida, você é pronta e quer botar a culpa em nós, não vem botar a culpa na gente, não, a outra botou, que bom que você não é amiga dela, mas a Bruno tá separada do Neymar, gente, parece que tá separada, onde eu tava num banco, num banco, aqui em Piuma, um cara veio me dizer que o casamento de Anitta acabou por causa de alguém aqui de Piuma, eu falei, o que que eu tenho a ver com isso? Aí ele, que você é de Piuma, aí eu falei, ah, meu pai do céu, meu filho tá rindo lá, cara, aí eu falei, gente, eu vou fazer um vídeo, vou falar, eu ia falar outras coisas, olha o que que eu já tô falando, o que nem era o que eu ia falar, mas tá bom, saiu automaticamente, eu desabafei, que tipo assim, eu não tenho nada a ver, YouTube, eu não tenho nada a ver com a vida de Anitta e YouTube, YouTube eu não tenho nada a ver, esse site de fofoca também não tem nada a ver com a vida dela, com a vida de ninguém, nem dos YouTube, de ninguém, mas se com o povo fica de uma fofocaiada, uma fofoquinha, eu aí, gente, o foqueiro vai arredar o reino do céu não, gente, o povo fofoqueiro, falando a vida dos outros, eu não vou nem olhar mais coisas ali no YouTube, que se eu for olhar, vai aparecer mais coisa, de Anitta, tá, pode ter certeza que é de Anitta, eu quase tô vendo nada de Ludmilla, a última coisa que eu vi de Ludmilla foi que ela tava dizendo que o nome dela é Kátia, entendeu? No meu caso, meu é Ludmilla, mas isso aí é outro caso, eu vou contar depois esse que aconteceu, que meu nome era Ludmilla, mudaram pra Ludmilla, mas foi o povo que mudou, não fui eu não, viu? Essa coisa lá de cartório lá, mas da Ludmilla ela disse que era Kátia, aí ela foi se explicar, eu fui correr atrás desse vídeo também, que ela foi se explicar e o menino foi falar, olha, acabou, foram meus dados, entendeu? Eu não tenho internet não, ninguém me patrocina não, tá? Mas é isso aí, gente, é... Ai, gente, tô com essa polêmica, polêmica, aí é Matheus e Uli também que apareceu esses dias, falando que ele fez uma trollagem, ai, gente, deixa a vida dos outros, querendo visualização, ai, deixa a vida desse povo, ai, muita fofoca, YouTube, muita fofoca tá dentro do YouTube, misericórdia.